Que maio é o mês das noivas, todo mundo já sabe. Mas na hora de ambientar sua nova casa, o quarto de casal precisa ser um grande diferencial. Confira agora a sugestão da arquiteta Isabela Araújo. Mário é o mês das noivas e se você está pensando em economizar na festa e naquela cerimônia, vale a pena usar o seu dinheiro e investir no quarto. Para aquela noite especial de nupces e também para usufruir do futuro maridão nas próximas noites de sua vida. Ao meu lado, a arquiteta Isabela Araújo, que é especialista em ambientação de quartos e outros ambientes da casa, vai nos contar um pouquinho, uma sugestão bem especial de como você pode produzir o quarto para a noite de nupces e também futuramente, não é Isabela? Como é que você pensou em criar um ambiente funcional, prático e que também pode ser usado por toda a vida? Eu pensei num ambiente que agregue o conforto e todos os elementos necessários para que o casal possa se sentir o mais maravilhosamente possível. Então, geralmente, a gente coloca elementos como espelhos, colocamos uma escrivaninha para agradar o marido, a esposa, uma verdadeira infinidade de coisas que a gente pode colocar. E aí a gente tem uma poltrona que é super confortável para ler uma revista. Hoje em dia a ditadura da ambientação acabou. Nós temos a mistura de peças e tendências e aí nós podemos mesclar também cores, como preto, como cinza, como dourado, como a própria madeira em si, que é um revestimento nobre. A gente pode ter o ratã ou a palha, que é também um elemento rústico, mas se adequa bastante, a laca brilhosa que confere uma elegância. Então, vai de acordo com o gosto do cliente, vai de acordo com o gosto do casal, porque o quarto tem que ser o reflexo realmente, tem que ser a cara do casal. É o refúgio deles, né? Exatamente. Então, nós temos aqui, por exemplo, um espaço em cima da cabeceira que pode ser utilizado para colocar aquela foto da cerimônia que o fotógrafo geralmente faz. E aí, numa futura ambientação mais incrementada, o casal pode trocar por espelhos, ele pode usar papéis de parede diferenciados, pode utilizar roupas de cama também nobres, com outros tipos de revestimentos e pedraria, inclusive. Então, a gente tem, por exemplo, também um ambiente com um espelho grande. Você usou muita peça de madeira que casa com os móveis contemporâneos, né? É uma combinação perfeita, é uma tendência também poder misturar tudo? É uma tendência atual da decoração misturar todas essas peças, agora, claro, que de forma bem harmoniosa. Tem também objetos ali que até no tempo da vovó, pode dizer assim, né? Sim, todos os presentes que a gente ganha, a gente pode utilizar no espaço. Em vez de você sair trocando os presentes, não é? Vamos utilizá-los. Então, hoje em dia, já se pode colocar todos os tipos de estilos, agora, claro, como eu falei, harmoniosos. Você usou bastante aqui a cor preta, o branco, o bege, o dourado. É uma mistura que ficou neutra também, né? Isso, é uma mistura que casa bem com todas as situações do dia a dia, inclusive, quando você tiver uma noite especial, você pode incrementar mais ainda essa decoração. E sobre as flores que estão aqui? As flores são flores que podem ser aproveitadas também da cerimônia. O buquê que a noiva traz para casa, também temos as flores que a própria noiva ganha quando é presenteada, acompanhando realmente um presente interessante. E aí nós temos também um barzinho, onde pode ser servido também um café da manhã, naquelas manhãs que você gostaria de fazer uma surpresa para o seu esposo. É bem diversificado aqui. A gente percebe que é um quarto funcional. Futuramente, ela pode utilizar várias peças que tem aqui, né? Exatamente. Tanto você pode flexibilizar o uso, quanto justamente a decoração pode se adequar a outros momentos. Então, trocando algumas peças de decoração, que são móveis, algumas que você pode retirar e deixar base com o ambiente, por exemplo. A cabeceira é fundamental. Hoje em dia, os dois criados mundos iguais já não são mais aquela tendência. Não é mais uma obrigação. Não, não é mais uma obrigação. E aí você pode, por exemplo, ousar também nessa composição diferenciada. É importante a gente usar a vegetação. Se você tiver uma varanda que seja cotiga ao quarto, você pode utilizar um bambu, você pode utilizar outras espécies, aproveitar bem as flores e fazer o ambiente ficar colorido e cheio de natureza, que também contribui muito para o conforto. Você explorou também o papel de parede, né? Que estilo de papel é esse? Esse papel de parede, ele se assemelha a uma renda. Então, ele tem dois tons aí representados. É o tom dourado e o tom da renda perolada. Então, esse papel de parede é um papel impermeável, que faz parte de todos os rolls de papel de parede vendidos nas lojas daqui de Aracaju e você pode encontrar facilmente. Isabela, eu percebi aqui também que tem muito tapete que você explorou, né? Exatamente. O tapete serve para você conseguir caminhar no quarto de forma mais confortável, sem colocar os pés no chão diretamente. Mas para quem tem alergia, vale recomendar os antialérgicos. A bancadinha também, para as mulheres que gostam de usar salto? Isso. Esse banco frontal, além de fazer um acabamento compositivo, bem elegante, ele serve também para auxiliar na hora de calçar uma bela sandália. Olha, eu queria chamar a atenção para aquele baú ali. Pode ser uma peça interessante para guardar as peças da cama, como o edredom, como os travesseiros, as almofadas auxiliares. Então, você ter um baú dentro do quarto, esconde toda aquela bagunça, não é? E aí, geralmente, você pode ficar livre para curtir a noite com o seu maridão. Se você está pensando em casar agora em maio, ou então durante o ano todo, e está em dúvida, Isabela vai te dar uma dica. Onde a gente pode encontrar você, Isabela? Acesse o site www.isabelaraújo.com.br. Você vai encontrar lá novidades, dicas e além do meu contato, claro. Acesse o site www.isabelaraújo.com.br